E aí galera, ó, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo Eu vou entrar aqui no Clash Royale pra vocês verem o que aconteceu Vocês não sabem disso Aqui ó gente, ó, eu fui hackeado Aqui no Ouro eu tinha 7.409 Só que agora eu fiquei com 239 Eu tinha 93 gemas E agora eu só tô com 12 Eu vou dar uma olhadinha no vídeo passado No vídeo passado, que foi o vídeo de... No último vídeo de jogando No último vídeo de Clash Royale Foi isso aqui que eu passei De arena Deixa eu ver Não, não foi esse Não é esse vídeo É esse aqui de baixo É esse aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Passado Galera, a gente vai ver se um cara me hackeou mesmo Gente, ó isso Um cara me hackeou sim Eu tinha 4.000 Eu não tinha gastado ouro Vocês perceberam? E gente, os caras também hackearam meu... Também Hackearam meus trofés Meu Deus Meu Deus Mano, o cara hackeou meu trofé... Pegou meu... Tira meus trofés Galera É um aviso Esse vídeo aí Esse vídeo aí foi bem... Curti mais um aviso Não passem a sua conta pra alguém Eu não passei Eu acho que alguém me hackeou mesmo Mas... Se você gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe Fídeo com sorte Amiguinhas A descrição do vídeo E tchau Não esqueçam Não passem Sua conta pra ninguém Porque pode ser que é uma pessoa desconhecida E você é muito gemado Muito orado Com muito ouro Ai! Muito rico no Clash Royale E você E ser um desconhecido Então O aviso já foi dado E tchau Eu também Eu também